Você trocaria essa gelatina de morango pela próxima coisa? Trocaria essa macarronada pela próxima coisa ou não? Já deixa seu like! E essa moranga de camarão? Trocaria pela próxima coisa? Trocaria esses enroladinhos pela próxima coisa? Já se inscreve no canal! E essa deliciosa buchada de bode! Trocaria pela próxima coisa? Tchau!